Música Bom dia a todos e a todas Vamos iniciar, nós demos aqui um tempinho para o povo ir chegando Mas parece que o povo gosta de dormir um pouquinho mais, um sábado Mas o pessoal está chegando, mas se a gente demorar para começar Eu temo que a gente atrase muito a nossa atividade Então já queria convidar para vir para cá Ela que vai nos ajudar aqui na condução, na mediação A Isabela, que é nossa companheira, presidente da Fundarte Fundação Cultural da cidade de Ubatuba E ela já assumiu o compromisso conosco aqui Que o próximo será lá em Ubatuba Tudo pago pelo PT de Ubatuba Hospedagem também? Hospedagem, alimentação Tudo na casa da companheirada Com direita peixada Com direita peixada na hora do almoço Convidar o Sérgio Mombetti, que já está aqui Para sentar aqui E convidar a companheira Ivelene do MST E passar aqui o microfone da Condição dos Trabalhos Bom dia a todos e a todas Um prazer estar aqui com vocês Ubatuba sendo representado Nós que acabamos de ganhar a prefeitura de lá E estamos com aquela energia toda de um novo governo Numa cidade que é bem reaça Nós dissemos e com muitos desafios Bom, seminário de cultura Os desafios para os próximos 10 anos No momento lá nós estamos discutindo isso Nós estamos debatendo e iniciando um debate Para discutir o plano municipal de cultura Além disso, o nosso tema aqui desse debate Que é o significado do conceito de cidadania cultural No século XXI Quero agradecer aqui a Fundação Perseu Abrano Que está viabilizando aqui A nossa transmissão online pela internet E os internautas que estão nos ouvindo aí Assistindo Eu ainda não sou muito acostumada com toda essa coisa de internet Gente, eu tenho dificuldades, confesso Eu me restringo a e-mails Bom, gente Antes de passar a palavra aqui para os nossos debatedores Vou falar um pouquinho da minha cidade Porque sempre que a gente tem a oportunidade A gente gosta de falar de Ubatuba Ubatuba, para quem não sabe É uma cidade que está localizada no litoral norte De São Paulo Faz divisa É a última cidade A gente dá um nomezinho lá Mas eu não posso falar aqui, né O Baixuva também A gente faz divisa com Cunha São Luís Paraitia Parati e Caraguá Não terminei, Rui, calma Então, nessa cidade nós estamos 100 quilômetros de costa Em um aspecto cultural Isso tem um significado muito grande Porque a gente tem cultura de tudo quanto é tipo Manifestação cultural Nós temos hoje 4 quilombos Duas aldeias E várias, diversas comunidades caissaras O que que eu falei? Aldeias Puta, eu tô com... Não posso falar a palavra Duas aldeias indígenas Corrigidas aqui pelo nosso companheiro Rui E diversas comunidades tradicionais caissaras Que estão em função da nossa atual política Do estado de São Paulo Com relação à preservação do meio ambiente Extremamente comprometidas E hoje nossa luta é em função disso Lá no aspecto cultural Porque o que que acontece? A gente é muito bonito Quando a gente fala de cidadania cultural É bonito falar Nossa, o caissara lá tocando seu fandango Nós temos lá mestres rabequeiros É lindo falar Mas na hora da prática A gente não consegue pegar a matéria-prima Para promover a cultura O próprio caissara ele foi expulso das suas terras Por conta da questão do parque lá Para quem não sabe O Batuba tem 88% de área de preservação E isso conflita diretamente com a questão cultural As comunidades tradicionais Elas estão sendo favelizadas Por outro lado Independente de religião Nós temos as comunidades evangélicas Intervindo nas aldeias indígenas Impondo a sua cultura E os quilombos também passando por isso Então, por exemplo, esse ano eu tive um problema Que nós temos uma oficina de jogo No quilombo da fazenda Dentro de uma escola A professora praticamente foi expulsa da escola Em função porque, imagina Bater tambor é coisa do diabo Então, nós temos esses enfrentamentos Então, quando a gente fala de cidadania Eu acho assim Está sempre vinculada a questão da identidade cultural Que não basta a gente só ficar Identificou isso ou aquilo Outro conflito também Que nós temos muito grande lá É com o turismo Embora nós temos uma gestão petista Lógico que ela é loteada por outros partidos E dentro disso A nossa Secretaria de Turismo Tem uma visão um pouco equivocada Em alguns momentos Sobre o que seria o turismo O turismo gosta muito de recorrer A cultura Para promover o turismo Não, a gente não é contra isso não A gente é a favor Mas só que o modelão A gente tem lutado contra Porque assim Primeiro A pessoa tem que querer promover A sua cultura Ela não pode ser imposta E é isso que não Geralmente as pessoas Não, põe lá bonitinho Faz uma casinha caissara de pau-pique Ou taipa E põe lá o cara tocando a radeca Para o turista ver Para o cara do navio Esse a gente também A gente não quer esse tipo de situação Porque não é interessante A pessoa ela não tem consciência A gente sempre discute Da questão do apoderamento da cultura O promotor de cultura Seja ele da cultura tradicional Ou mesmo Ele tem que ter consciência Da importância que ele tem Para a continuidade da sua cultura E da sua identidade Por fim Ah não, já falei do meio ambiente Era só isso Eu só queria dar um recadinho Agradecer Vou passar o debate A gente vai falar aqui 20 minutos Começo com Vai tirar para o ímpar? Vai começar Ah, a Melani vai começar Então gente Obrigada Obrigada pelos nossos recadinhos Vocês estão convidados Para o próximo Encontro Em Ubatuba Com a Azul Marinho Que é o peixe com barulhão verde E lambi-lambi-lambi Que depois eu vou contar Para vocês o que é Tá bom? Obrigada Bom dia Bom dia a todos e todas É uma alegria estar aqui com vocês hoje Para fazer um debate Que só tende a nos fortalecer Como produtores e produtores E fazedores e fazedoras de cultura Dentro desse processo militante Que a gente vem construindo Ao longo dos anos 80 No processo de abertura política E nós também somos herdeiros Daqueles processos De antes da ditadura Então a gente tem que retomar a história Reavivar a memória Para a gente construir o futuro E construir o presente também Que a gente sabe que a conjuntura Não está fácil para a gente Então pensando Muitas coisas foram faladas ontem E acho que é reforçar algumas questões E fazer mesmo um balanço Desse processo que a gente construiu Desde a fundação do Partido dos Trabalhadores E eu tenho assim Estava conversando com um companheiro Que estava aqui do lado A saudade que a gente tem daquele tempo Quem conseguiu viver Naquele processo de militância Nós somos um pouquinho mais velhos Não é, Mambé? Quem conseguiu viver aquelas histórias Que a gente fazia tantas atividades culturais Na base da militância Era arregaçar a mão Todo mundo era trabalhador Trabalhava nas fábricas, nas escolas E a gente tirava tempo Não sei de onde A gente fazia uma militância muito bonita E sem recurso Muitas vezes E a gente fazia pintando 13 Em vez de pintar com 7 A gente fazia atividades de rua de lazer Com atividade política Cantava, se alegrava Fazia festa com a nossa militância E eu tenho uma baita saudade desse tempo E assim eu fico refletindo A gente ficava assim Se a gente não tem dinheiro A gente faz tudo isso Quando a gente vê Imagina o que vai ser Hoje a gente tem dinheiro E não tem militância quase A gente ficou refém Dos recursos públicos Muitas vezes E coisas que a gente podia Estar continuando a fazer Então essa é a reflexão Que eu queria levantar Essa retomada da nossa militância Mesmo Como militantes da cultura Para mostrar para a sociedade O que é possível fazer Reavivar os sentimentos E mostrar que todo mundo Pode ter outra linguagem Sem ser afalto Todo mundo pode cantar Todo mundo pode dançar Todo mundo pode se expressar E isso a gente faz Na base da militância Não é Porque é a paixão Então a gente tem que Arvivar a paixão pela cultura Como essência da nossa vida Então é uma conclamação mesmo A todos os companheiros Para a gente começar a pensar Nas nossas mobilizações culturais Lógico que o recurso público É direito nosso Mas a gente não pode ficar refém Muitas vezes Esperando que as coisas aconteçam E também essa militância Ser uma bandeira de luta De mostrar que Cultura é um direito E a gente vai fazer Porque está dentro Da nossa essência De ser humanos Então fazendo um retrospecto O mandato já tinha falado ontem Que até Antes do governo Lula Os movimentos sociais Não tinham nenhum acesso Ao Ministério da Cultura O máximo que a gente conseguia Era uma emenda parlamentar Que a gente tinha que ficar brigando Até o final do mandato Para que aquela emenda parlamentar Fosse cumprida E o Ministério não desviasse Para outra função Então a gente ganhava uma emenda De algum deputado do PT E a gente ficava brigando lá Com o terceiro e quarto escalão Do Ministério da Cultura Para que aquela emenda Fosse implementada E aí logo no primeiro dia Quando o Gil assumiu O mandato já falou Vamos lá Aí fizemos Fomos lá A gente pagou até O mandato fez a gente cantar Uma música do MST Ninguém esperava E era a maioria dirigente político Não era Não tinha nenhum cantador Quase Acho que só o Mineirinho E a gente fez um coral Do MST Lá frente do Gil A gente acampou Ali na sala do Gil E era para ser Uma entrevista de 20 minutos Porque o Gil Já tinha tido Uma agenda muito grande Mas o Mineirinho chegou O pessoal estava todo Com viola na mão Aí eu pedi Para as pessoas cantarem E aí o Gil Já se entusiasmou Foi lá dentro Pegou o violão dele Demorou quase 3 horas De conversa E no final O MST Saiu com uma terra Que o Gil doou Ele tinha recebido Um pagamento E essa terra hoje É do MST Lá no coração da Bahia Então Aí nesse processo A gente viu que O Ministério Já estava na propósito De construir Novos paradigmas Para a cultura Porque aquele Ministério Antes As divisões das secretarias Eram feitas por linguagens Era a Secretaria Da Música A Secretaria Das Artes Cênicas Então era tudo pensado Só na proposta De uma perspectiva Das linguagens E era para produtores culturais Era para as grandes empresas A Levonê Era um cartório De bater carimbo Para recolher recursos fora E aí Teve a famosa Virada mesmo Dentro Que se mudou Até os nomes Das secretarias Que foi criada a CID Essa parte das linguagens Ficou muito mais Para a Funarte E a construção Das secretarias Trabalhou muito mais O processo Da inclusão Do povo brasileiro Na questão cultural Isso só Se foi avançando A gente ia naquela época A gente entrava No Ministério Nos corredores Tinha indígenas De um lado Cigano de outro Sem terra de outro Aquilo lá Era uma efervescência cultural Uma mobilização Com os movimentos Com os estudantes Que Era uma alegria Uma perspectiva Mas a gente assim Eu acho que Sinto a ingenuidade Muitas vezes Porque a gente não sabia Muito bem Como funcionavam Os órgãos de controle E a gente achava Que podia tudo Mas depois A gente via Que no final das contas A gente não podia Muita coisa Porque esse Estado Ainda não nos serve Essa é a discussão Que a gente tem que fazer também Então não dá Para trabalhar Um balanço Pensando só na perspectiva Do Ministério da Cultura Se a gente tem um Estado Que não nos serve Ele não foi feito Para nós Ele foi feito Para classe dominante E ela pensa E atua Na lógica do Estado dominante Se ganha um governo Mas o Estado continua Igual A gente pega o Judiciário Pega o Legislativo Eles não pensam Nas nossas necessidades Então a gente tem que Ter essa barreira Então se a gente Lutar com a cultura A gente vai ter que lutar Por um Estado diferente também A gente não pode pensar Só no nosso umbigo Uma das lutas Que a gente tem que trabalhar Que acho que a gente fala Mas a gente não entra de fundo É a mudança do marco legal Com esse marco legal Pode vir os 2% da cultura Que esses 2% Para nós nada vai adiantar A gente não vai ter acesso A esses 2% Pode ter 10% Se continuar esse marco legal A gente não vai acessar A gente sabe Quem está com o movimento cultural Que está com os projetos A todo mundo Não vou falar a palavra não Porque estão gravando Mas a gente está lascado mesmo Né? As nossas entidades Estão todas ferradas Porque a gente não consegue O que é inaplicável Para a gente O que eles exigem Porque a gente tem Uma cultura brasileira Que o Estado não confia Na sociedade civil E a sociedade civil Não confia no Estado Eu disse na época Me lembro Um cineasta do Rio de Janeiro Que é um cineasta Que eu respeito muito Ele falou assim Por favor Gilberto Gil Menos Boi Bumbá E mais cultura cosmopolita Assim, ou seja É uma visão Inclusive preconceituosa Com relação A esse conceito Mais amplo de cultura Fora das linguagens artísticas Entendeu? Eu concordo totalmente com você Que tem que ter uma reforma Do Estado Eu acho que Da própria Da sociedade Eu acho que É um processo de formação Tem que ser feito E uma compreensão Mais profunda Do conceito Da diversidade cultural Que eu acho Que também é uma coisa Que ainda não foi Nem o próprio Ministério Ainda assumiu Vamos dizer Embora tenha O Plano Nacional de Cultura Desculpa Interferindo Mas eu acho Que é Que é O que você Falou Foi muito importante Porque na verdade O próprio Ministério Tem dificuldade Em assumir Vamos dizer O fato De não sermos Signatários Da Convenção Da Diversidade Cultural Eu não vejo Nem os ministros Nem a presidência Falando de diversidade cultural Pode até falar Assim A diversidade cultural Mas não é o conceito De diversidade cultural Que nós somos signatários Através dessa convenção Eu acho Eu acho Que esse é um ponto Absolutamente crucial Se a gente Vai falar De cidadania cultural Do século XXI Então Quando E assim Eu acho Que muitas vezes Quando a gente fala Sobre essa questão Da diversidade Eu já ia entrar Nessa questão Da diversidade Da identidade Porque também É um negócio Perigoso De mexer com a identidade cultural Vamos combinar Quando os povos Os grupos Assumem sua identidade De fato Eles ganham um poder Uma força interna De se entender Como ser humano Naquele seu espaço De vida E vão para a luta A gente vê que a questão indígena O que era a questão indígena Antes Hoje as comunidades indígenas Assumirem essa identidade Hoje elas vão para a luta Você pode A gente pode A questão dos quilombolas Quando eles assumem Sua identidade Para valer Eles vão para a luta E isso Para o Estado É perigoso demais Então Os grupos Eles tomam sua identidade Dentro E percebem Que tem A questão do respeito E o Estado Não dá Não dá respostas Hoje a gente vê as questões A questão indígena Por exemplo A lógica Da ditadura Era exterminar os índios Então Acabava primeiro Com a sua identidade Você acaba com os povos Acabando com a sua identidade E esse processo Dos últimos dez anos Foi de valorização Apesar de todas As contradições Que ao mesmo tempo Se valoriza a identidade Mas não se dá Respostas Das políticas macro Em relação A sua identidade Então Existe uma contradição Profunda Eu estava Até recordando Você falando sobre isso Quando saiu A autonomia Lá na ONU Dos povos indígenas Que Eu vi Assim Publicações Através De notícias Do noticiário Dizendo que A maior ameaça Aos territórios Passava a ser Justamente A autonomia Dos povos indígenas Que então Eles formariam Quistos sociais Ou seja Territórios Autônomos Indígenas Que É o caso É o caso da Raposa Serra do Sol Por exemplo Essa questão Foi Superventilada E o pessoal Do lado Com o negócio Aí E certamente As forças Mais reacionárias Assim Internacionalmente Falando Defendem Esse ponto de vista Dizendo que Os indígenas Hoje São uma ameaça A Territorial Entendeu Porque Realmente porque Existe aí Esse status Da autonomia Indígena Então Essa questão Ela é crucial Para a gente A gente tem Que construir Esse processo De fortalecimento Das identidades Que aí Eu acredito Que esses grupos Sejam étnicos Ou de movimentos Sociais Eles tomam Uma postura Muito mais De enfrentamento E de busca Na luta Por políticas Que fortaleçam Cada vez mais Essa identidade E essa diversidade E hoje E assim Eu acho que Esse foi o legado Acho que O Ministério Da Cultura Teve No governo Lula Com o Gibato Gil E depois com o Juca E lógico Que nesse processo De avanço As forças contrárias De oposição Elas vão bater Eles foram bater Lá no Judiciário Nos Ministérios Públicos Nos TCUs Nas AGUs Que a direita Está ali O Congresso E a gente sofreu O processo de criminalização Principalmente Nós do MST Com a criminalização Da CPI da Terra E depois A CPI das ONGs Que aí A gente foi Criminalizado totalmente E hoje A gente sofre As consequências Dessa criminalização E através Da forma repressora Que são as leis De gestão De recurso público Quando a gente recebe A aprovação De um projeto Parece que a gente É ladrão E vai querer roubar Esse recurso É desse jeito Que esses órgãos De controle Nos tratam A gente está fazendo Uma ação Que o Estado Não consegue chegar Por isso Que existem Umas movimentos Que estão lá Na ponta Para fazer coisa Que o Estado Não chega E quando a gente Pega É uma contribuição Para o Estado E nos tratam Como se a gente Estivesse querendo roubar E se usufruir Indevidamente Do recurso público Então isso tem que acabar Ou se cria um pacto De confiança Da sociedade civil Entre o Estado E sociedade civil A gente não vai avançar Então essa construção Ela é pertinente A gente tem que estar Diante da cultura Também tem que estar Junto nesse processo Eu sei É um saco Mexer com essas coisas Nós que gostamos De fazer arte Não gostamos De mexer com burocracia Não gostamos De mexer com essa Mas é importante Demais a gente Construir E começar Uma discussão Mais profunda Dentro do PT Sobre essas questões Que nos emperram De avançar Na consolidação De um país Com uma cultura De qualidade Isso é uma questão A outra questão Que eu vi A gente mudou Os paradigmas Na discussão Mas é a dificuldade Que o Mombardi fala Sobre Essa questão Do Ministério da Cultura Entender essa questão Da diversidade Qual é a grande questão Porque ainda A gente pensa Na lógica do espetáculo A gente pensa Na lógica Do produto De produto cultural E essa questão Dos grupos A gente trabalha Muito mais Com processo E celebração Do processo Por exemplo Quando a gente faz Por exemplo Vamos pensar Lá de Ubatuba Tem os cirandeiros lá Mas a ciranda É feita A partir do processo Da pesca É uma celebração Da pesca Da fartura Da pesca Cada vez mais Esse setor da pesca É um setor Totalmente Descrimido A maior O índice de analfabetismo Está nos pescadores São explorados Pelas grandes corporações Que tesão Eles vão ter De fazer a ciranda Depois de tanta opressão Não ter recurso Não ter fartura Então não dá Para a gente pensar Em apoiar Só a ciranda Tem que fazer Uma política Pública Para a autonomia E o fortalecimento Dos pescadores Para que eles Com os próprios recursos Para a autonomia Com recursos Eles possam celebrar A ciranda deles Além da unidade de conservação Para o mercado Na linha marítima Onde vai ser proibida A pesca tradicional Além da pesca industrial A pesca tradicional também Então o conflito Aumenta Não se revista Mas qual é a justificativa? A justificativa ambiental Que tem que recuperar As áreas naturais De mar A justificativa É 100% ambiental Mas Não se estuda A comunidade Esse processo de avaliação Os 3, 4 anos No litoral norte E no litoral sul também É um litoral O estado inteiro Só para esclarecer É uma política do PSDB Que exclui o cidadão Para fazer bonito Que é o que a gente sofre Diretamente em Ubatuba Que essa questão Tanto na parte territorial Quanto na parte de marinha É um absurdo Assim Exclui completamente É isso que ela está E é o que a gente tem Com uma síria Sendo dominada pela elite Onde vai lá Põe ali porto Constrói uma mansão Então assim A política do estado No nosso caso O PSDB está Intervindo direto Na vida tradicional Há mais de 40 anos A primeira audiência pública Eles fizeram ainda a Bela Porque aí você tem Que transitar o canal Com balsa Mas em 1900 pescadores De Batufor, de Tenta Bela Lotaram lá Depois eles fizeram Fazer uma nova em Ubatuba Tinha mais de 600 pessoas Na audiência Mais de 600 Eu fazia a via de estrada Para o Bonete E Era fazer a estrada Para contemplar Alguém Com pecúnio Mas vamos deixar A Vilana Depois a gente vai abrir Para as perguntas Tá bom? Então Aí aparece os bons Bom, tá a pessoa Da Secretaria de Cultura No estado Não podemos deixar A ciranda dos pescadores Acabar Eles acabam Com os pescadores E eu acho que vai acabar Com a ciranda Mas é isso que acontece De fato A gente pega Por exemplo A Votorantim Que é o maior destruidor De quilombos Do país Mas patrocina Projetos de preservação Das atividades culturais De dentro do quilombo Então Nessa questão Da identidade A discussão Ela é bem complexa Quando a gente mexe Com a diversidade A gente vê Com a complexidade Do projeto Então a gente tem que pensar Que o nosso trabalho É algo Que a gente não pode Cair na lógica Do espetáculo Dentro dessa questão Da diversidade E da identidade Porque Os grupos Eles trabalham Com processos Por exemplo A gente pega Os fandangueiros Do Paraná O fandango Ele é feito Depois de um mutirão Se você acaba Com o processo produtivo Daquela comunidade Não tem porquê Aí pegam Os fandangueiros Colocam eles Num palco Para fazer o fandango Gravam o CD E transformam isso Em uma outra coisa Assim Ele é Tem o nome de fandango Mas não é o mesmo fandango Que está lá Você transformou ele Num outro processo E isso acontece Tem sido naturalizado Por exemplo Eu fico pensando No carimbó Lá Do norte Do país Todo mundo Dançava o carimbó Antigamente Velho Velho Todo mundo Criança Todo mundo Dançava Aí começou A lógica do espetáculo A saia diminuiu E a blusa também E a idade A faixa etária Essa menininha Que começa bonitinha Até os 25 anos E olha lá As velhas As senhoras Não dançam mais Por quê? Porque se cria Uma perspectiva De modelo De corpo De forma Que é só aquelas pessoas Que tem o padrão De beleza Imposto Que está dançando E as outras pessoas Vão assistir Então você perde Um processo de festa Que todo mundo participa Para algumas pessoas Assistirem Então você transforma Um protagonismo cultural Numa lógica do espetáculo Que você não se protagoniza mais Você assiste Então isso é uma coisa Que a gente tem que cuidar Bem E também como é Que as comunidades ficam A gente também tem que pensar E o acesso à cultura Que eu estou Além dessa produção cultural Que a gente tem Nas comunidades Que é um patrimônio Que o debate Também tinha Essa história do patrimônio Imaterial Que está naquela comunidade É manter aquela comunidade Como patrimônio Não só atividade cultural Porque senão você cai no vazio Porque se a comunidade Acaba Acaba Se você pode acabar Continuar com uma memória Com um grupo Que se apresenta Para mostrar como era Tal, tal, tal Mas se ela Como um patrimônio Mesmo Ela só tem razão de existir Se a própria comunidade Existe E produz aquele patrimônio Não acho que é importante Fazer a memória Fazer o circuito De intercâmbio Mostrar esse produto cultural Que é riquíssimo Para toda a sociedade Mas ela não pode ficar nisso A construção A gente acredita Que a produção cultural Ela é fortalecida Dentro daquela relação Da vida Ao mesmo tempo Se a gente for pensar Por exemplo Vamos falar Que são os assentamentos Do MST Para a juventude Principalmente Ficar Dentro do assentamento Aí tem que ter acesso A cultura lá A gente quer biblioteca Lá dentro A gente quer um espaço De produção cultural Lá Seja um salão Onde a gente pode fazer Fazer aulas de teatro Música A gente precisa de internet Nas comunidades Porque senão A gente fica Muito assim A gente fica sem acesso A as mães culturais A gente quer estar Na nossa comunidade Com acesso A as mães culturais E aí A partir disso A gente quer produzir Também a nossa cultura lá E também difundir A nossa cultura Nossa produção De conhecimento Que a gente faz A partir Das relações De vida No campo Então são duas Frens É a preservação Das comunidades Mas uma preservação Com dignidade Com acesso A todas as políticas Públicas Na área da cultura Na área da saúde Na área da educação Para que os povos Permaneçam Nos seus espaços Com dignidade Então são essas duas Frens que a gente Tem que discutir Sério Nesse sentido Então eu acho Que o governo Lula Ela avançou Nessa questão Mas a partir Da questão Do engessamento A partir Dessa questão Da criminalização Das organizações E uma postura Muito técnica Da presidenta Dilma As coisas Nesse mandato A gente perdeu Muita coisa Tudo está engessado Perder a sanitaria Identidade Foi um erro Assim Total Do ministério Tirar a secretária A CID E assim Quando eu vi Que a CID ia sair Eu assim Dei vontade Falei Olha Lascou o negócio E depois Quando eu vi Quem era ainda Que ia assumir Ia juntar E quem assumiu Não foi Não foi gente Nossa Gente E a gente sabe Quem está convivendo Quem conviveu Era Gil E Juca E depois conviveu Dobrada Ana de Holanda E Marta A gente sabe Que assim Aquilo lá A gente vai Como eu falei No começo Do governo No período Do Gil E do Juca A gente andava Naqueles corredores Do Ministério da Cultura Tinha grupo de trabalho De tudo Quanta coisa Discussão A gente pelo menos Se não conseguia Construir muita coisa Às vezes Por esse problema De estado A gente pelo menos Discutia muito A gente acreditava muito Agora Para mim aquilo lá Para ali Tem uma sensação De museu Você vai lá Não tem quase ninguém É assim Nos corredores Virou Parece um lugar De burocracia E as pessoas Vão lá discutir E a gente fica assim Programa Cultura Viva Que tem aquele fôlego Esse redesenho Eu falei Vai demorar mais Do que a Capela Sistina Que o Michelangelo fez Eu não sei Do papel Essa história Do novo Cultura Viva Ninguém sabe Ninguém viu O governo A gente vai Quatro anos de governo Nada se avançou E a gente vai vendo Dia a dia Os movimentos culturais Populares Não dando mais conta De dar De fazer atividade Eu acho que avançamos Nos processos Lógico que Não pode falar Nas leis Eu acho que é questão Do Vale e Cultura Mas a gente tem que discutir Se vale e cultura Porque a indústria cultural Agradece Muito obrigado Mas nós Não vamos ter acesso Qual a entidade Que vai poder Receber o Vale e Cultura Não tem perspectiva Por exemplo Escola de Sela Podia ter que receber Não tem como Os pontos de cultura Tinha como Porque receber Não tem como Então esse recurso vai Os segmentos da diversidade cultural Não tem como Não tem Não tem Então como é que faz Então quem vai receber A Sônia A Silveiriano Ribeiro Né E aí assim A gente vai saber Muita gente vai Com proceder Do Leque 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 Com o direito De Vale e Cultura É Vai assistir filme Hollywoodiano Aquelas porcariazinhas Com recursos Do Vale e Cultura Lógico que a gente Não quer cercear O direito das pessoas Mas Se a gente não tiver Um processo Aí vai ter que entrar A militância nossa De processo De formação Né De público A partir da nossa perspectiva E de luta De como a gente pode pensar Numa cooperativa Geral Que possa acessar Esses recursos Que os nossos movimentos Possam acessar Esse recurso Do Vale e Cultura Para nós Não vai resolver nada Para nós Nada vai adiantar Vai ser um bom presente Para a indústria cultural E não vai Influ... Acho que assim A influência Do acesso A cultura Dentro dos modos Que a gente acredita Como uma cultura Emancipadora Voltada aos valores Eu... No final Eu acredito Que vai... A gente não vai ter Muitos avanços Não Na elevação Da consciência Na elevação Do gosto Cultural Dentro dessa coisa Que a gente acredita Né Então A gente vai ter que fazer Uma discussão muito séria A gente já fez essa discussão logo No começo do governo Da Ana de Holanda Mas No geral Acabou É uma conquista Mas é uma conquista Para quem? A mesma coisa Do pró-cultura Se vem os 2% Se a gente não consegue Acessar também As grandes produtoras Agradecem Né Nós vamos continuar Sempre a margem Da construção Disso Né A mesma coisa A lei cultura viva Eu... Eu não vejo lá Que tem assim Para tudo Tudo Mas é assim Se deixar Vai ser uma lei Que não vai ser cumprida Que é uma lei bonita Mas se não Vincular Recurso X Isso aqui é Para o programa Para a cultura viva O acesso Ele é mais Desburocratizado O marco legal Que vai ser entregue Para a lei cultura viva Ele é diferenciado Realmente não vai acessar O dinheiro vai entrar Se tiver dinheiro Ele vai voltar Para o caixa da união Porque a gente não vai ter como acessar Então lei é bonito No papel Agora como a gente consegue Construir essas leis Para que elas de fato Voltem Para nós Para a classe trabalhadora Poder trabalhar com dignidade Né Então Acho que Já finalizando É E perceber Também a questão da lei Rouanet Teve umas mudanças Mas de fato A gente Para nós Que é da cultura popular Avançou no sentido um pouco Que as empresas Agora tem que botar dinheiro também Não fica só Aquela coisa facinha De ser só Só recursos Eles tem que dar uma contrapartida Mas a gente não consegue acessar E a gente nem quer acessar A gente falou A gente não quer que a Monsanto Falei assim Projeto nosso Muito pelo contrário Quero que elas se acabem Mas eles estão entrando por aí E eles estão criando Fundações ONGs Das próprias empresas Então a autofagia ali É Monsanto Passa o dinheiro da Rouanet Para a fundação Monsanto A Sousa Cruz Passa para o Instituto Sousa Cruz A Itaú Para o Instituto Cultural Itaú Por favor Não tem graça Um negócio desse Isso aí tinha que ser proibido Ele tem dinheiro Ele tem dinheiro É assim Para mim é uma enorme palhaçada Tem que rir muito Para a gente não chorar Seria cômico se não fosse trágico E a gente vê lá Na Lei Rouanet Quem é que acessa ainda Melhorou Que a gente foi pegar Na época de Fernando Henrique O Norte e o Nordeste Acessavam muito pouco Hoje tem Joga um pouco mais para lá Mas ainda Não podemos nos enganar Que a São Paulo e o Rio Rio Grande do Sul Melhorou E Brasília Que acessa de fato Os recursos E quem acessa os recursos São as grandes produtoras Se a gente for ver A gente mal acessa A gente acessa São das estatais Só uma consideração Que eu acho que a gente tem que fazer É que uma parte Porque o dinheiro Que é movimentado Pela Lei Rouanet É um dinheiro muito maior Que o orçamento Que nós temos Mas O que está mais ou menos Previsto Dentro do Procultura É que metade Desse dinheiro Seja usado Para Ou seja Vamos dizer Metade De sete De um milhão e meio Setecentos e cinquenta Bilhões Seriam justamente Para projetos Que Viriam da sociedade civil Não só Da área Artística Mas também Da diversidade cultural O problema É Estabelecer Prioridades Porque Como A gente fala Ser de recursos A gente tem que pensar Que hoje A gente tem um plano Nacional de cultura Com metas Muito claras A gente tem um sistema Nacional de cultura Então tudo isso Tem que estar articulado Para garantir Essa sensibilidade Agora Eu concordo Totalmente com você Que não basta Ter os dois por cento Nem basta ter esses recursos Se a gente não tiver Critérios E se a gente não tiver O Ministério da Cultura Que esteja realmente Voltado Para criar Vamos dizer Áreas prioritárias Justamente No sentido De que Essas áreas Sejam Reconhecidas Como fazendo Parte da Diversidade cultural E portanto Merecedoras De recursos Públicos A gente vai ficar Sempre Vamos dizer Desamparado Eu acho que aí É o entendimento Também mais uma vez Do que é Cidadania cultural Entendeu? Porque ainda Existe Embora a gente Seja signatado Da convenção Uma 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 ideia De que Somente a produção Artística É que merece Ser prestigiada Entendeu? E esse é um É um aspecto Muito Vamos dizer Presente E aqui O Ministério Muitas vezes Tem sido Criticado Dizendo que Ele está privilegiando Por exemplo Agora Essa questão Da moda Por exemplo A moda Hoje faz parte Do conceito Nacional De política Cultural Então Foi destinado Um recurso Para um Evento Onde Estaria Representada A moda Estaria Representando O Brasil Eu acho Que Em princípio É absolutamente Legítimo Que a moda Passe a reivindicar Agora Diante da precariedade De recursos E o lado Vamos dizer Da economia Da indústria cultural Que a moda Faz parte Como é que a gente vai Vamos dizer Como é que a gente vai Se organizar Porque o dinheiro É pouco Como é que A moda Vai se sentir Vamos dizer Com direitos Legítimos De reivindicar A sua parte Na medida Em que ela faz Parte Também Desse conceito Mais largo De cultura E como é que a gente Vai trabalhar isso Entendeu Sendo que Esses investimentos Estão ligados Ao ministério Da indústria E comércio Por exemplo Então a gente Tem que começar A pensar A cultura Um pouco fora Também do ministério Da cultura Entendeu A gente tem que O que que é Vamos dizer Essa amplitude Da cultura E como que ela Vai ser Finenciada E como que Essa cidadania Cultural Vai ser contemplada Então Mas a grande Questão é essa A gente Eu concordo com você Mas as leis São boas O sistema Mas se a gente Não tem Formas de acessar Assim No discurso Mas a gente sempre Enquanto a gente Não mudar Esse marco legal E essa lógica Com o Estado As leis Vão ficar no papel A gente não tem como Muitas vezes Os recursos Chegam A gente olha Isso que a gente Não consegue fazer Os editais São extremamente Complexos Lógico que a gente Tem Por mais boa vontade Que a gente tenha Construído Aí criou-se A proposta Dos prêmios Porque era uma maneira De a gente Se desviar Mas até quanto Que a gente consegue Esse tipo Se não vão conseguir Um jeito Porque olha Esse Estado é cruel Com os movimentos É isso E estão babando Em cima Porque é onde Que a gente faz Chegar na ponta É onde a gente Politiza de fato Os processos É lá na base E parece que isso Não Isso assusta Quando a gente Constrói a identidade É uma arma poderosa Na área da cultura E tudo que eles puderem fazer Para quebrar Essa nossa lógica Eles vão tentar fazer Então Existe também Todo esse exercício Da criatividade Nossa De conseguir acessar Essas leis Eu acho Que foi até na CID Que foi criada Essa ideia do prêmio Porque na verdade Quando nós criamos A CID A gente fez O primeiro edital Para culturas populares Foi a partir De um encontro O primeiro encontro Internacional De conteúdos populares Que foi um evento Extraordinário Porque quando foi criada A CID Eu tive que brigar Para criar a CID Dentro do ministério O próprio Gil O próprio Juca Não viu Falava O ministério Já está Vamos dizer Sobre o signo Da diversidade Eu falei Mas se a gente Não tiver Políticas específicas Para cada um Desses segmentos A gente não vai Poder avançar Então o que acontece Quando a gente Criou a CID As pessoas falam assim Mas como que vocês Vão fazer Que maneira Qual é a maneira Que vocês vão fazer Para fomentar Essas atividades Nós fizemos Então o primeiro Encontro nacional De culturas populares E fizemos Então o primeiro edital Nós destinamos Nesse edital 30 mil reais Através de convênio Gente Foi uma complicação A maior parte Dos projetos Não conseguiram Conveniar Entendeu E a gente Achando que tinha Feito um avanço Extraordinário E de repente Projetos maravilhosos Sem poderem ser Contemplados Porque as comunidades Não tinham condições Mínimas Para fazer o convênio Entendeu E aí Os órgãos De controle Absolutamente Em cima da gente E Aí a gente Então Resolveu Inventar os prêmios E aí A partir da consulta Porque Aí é que está A gente sempre fez Essa Com o MST Com o LGBT O trabalho Sempre foi um trabalho De discussão De 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 Construção Vamos dizer Compartilhada Mas Eles chegaram E falaram assim Trinta mil reais É muito A gente Para nós Prêmios de dez mil reais Já é o suficiente Aí Quando nós Começamos a fazer A cultura O prêmio Não 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 Os mini projetos Que foram baseados Na ideia Do No navio Justamente Que a gente Fez primeiro Para um seminário Mais cultura Mais cultura Para o seminário Para a Amazônia Legal Tinha projetos De trezentos reais Gente Entendeu Então A gente vê Que tem Diferentes Realidades E Aquele projeto E assim Importante Para a comunidade Entendeu Então Tudo isso De uma certa maneira O Ministério Sofreu um processo Aí Com essa Descontinuidade Essas mudanças Todas Que eu acho Que tem que ser Reconquistado Eu acho Que a gente Eu acho Que a ministra Marca Tem feito Um exercício Aí De tentar Entender O que acontece No ministério E procurar E ir apagando Incêndios Mas agora Nesse Nesse próximo Governo Eu acho Que esse Seminário Aqui É muito Elucidativo Nesse sentido E Eu acho Que A gente Tem que ter Já Uma nova Visão Do ministério Eu acho Que o ministério A gente Tem que parar Um pouquinho Para pensar E fazer Uma reflexão E a gente Para a gente Poder Dar resposta A todas Essas indagações Que estão sendo Feitas aqui Acho que a gente Tem que começar A rediscutir Outra vez Como que a gente Vai chegar Porque a gente Chegou num patamar Muito importante Tem inclusive Uma possibilidade De recursos Através Do fundo social Do pré-sal Da PEC 150 E tudo Mas como que a gente Vai fazer Justamente A alocação Desses recursos De forma A contemplar Realmente Democraticamente Essa diversidade Cultural Eu acho Que essa É Essa é Uma das Perguntas Aqui Da cidadania Cultural No século XXI Então Assim Já finalizando Eu já passei Até do meu tempo O que Que nos traz Agora Para essa questão Do debate Reforçando um pouco O que o Mano vai Te falar É como que a gente Vai construir Esse diálogo Com o Ministério Da Cultura A partir de um processo Amorativo interno Mesmo Do setorial De cultura Do PT Junto com os Movimentos sociais Junto ao Ministério Da Cultura Esses próximos Dez anos Chegamos aqui Quais são os limites E para onde Nós queremos avançar E é muito claro A gente tem que Uma das bandeiras Centrais Ou se muda A lógica Do marco legal Dessa questão Do acesso O Ministério Retomar Os grupos de trabalho Toda essa VVC que a gente construiu O Ministério Tem que retomar Hoje A gente está sendo Pouco escutado Dentro do Ministério Hoje assim A dificuldade Dessa relação A secretaria Que é fundida Que é a CDC Eu acho que assim Ela está muito aquém Do que ela poderia ser Foi a fusão De duas secretarias Fortes Na gestão Do governo Lula E que Ela perdeu Eu acho que Não tinha que ser Tirada a CID E criada uma Só Não tinha que ter fundido Duas Acho que a CID Tinha que continuar Porque ela ainda Tinha um papel Muito importante A caminhar Dentro dos processos De fortalecimento Das diversas identidades Culturais Do Brasil Que isso Só fortalece A cidadania Fortalece Os grupos Fortalece O Brasil Como um Brasil Cidadão Com o direito De todos A partir do respeito Às diversidades E que isso Se perdeu Eu sinto Que A gente Ouve assim No circuito cultural As pessoas Desanimadas Esse pessoal Nosso pessoal Do movimento De cultura popular Cada vez mais desanimado Com os rumos Que tomaram Acho que avançou Na questão Eu acho que a Marta Que é como é uma Foi deputada Ou senadora Ela tem Esse trânsito Excelente Dentro Do congresso Ela teve Um papel Super importante Na consolidação Dos processos Lá dentro Porque Ela já conseguiu Depois da saída Da dona de Helena Fazer que a coisa De fato Caminhasse De uma De uma força política Mas eu acho que Isso aí ainda É pouco Para nós é pouco Porque As leis hoje Do jeito que estão Se a gente não lutar Que o movimento De cultura Né Dessa área Do nosso campo Se fortaleça A gente Vai ter que ouvir mais A gente A gente tem que se construir De novos grupos Sermos ouvidos E discutir De fato Uma cultura Que a gente trabalha Com as periferias O acesso de cultura Nos teatros Tudo a gente quer Também A gente também Quer produzir cultura Os movimentos Do campo Também querem Por uma cultura Do campo A gente conseguiu Construir isso Dentro do O INCRA Por uma educação Do campo A gente tem um projeto Que chama Programa de educação Da reforma agrária Onde a gente tem formado Diversos profissionais Principalmente na área Da educação Da agronomia Da veterinária A gente tem conseguido Formar pessoas A gente tem Esse ano A gente formou A primeira turma De professores de arte Para as escolas do campo Num convênio Com o Piauí A gente formou 36 professores Que vão atuar Nas escolas do campo Na formação de música E artes visuais Então, essas coisas A gente tem que construir Senão a gente vai ficar Na lógica Do espetáculo Né? Nós vamos ficar assistindo E vamos ter acesso Só a dos grandes Se tem um avanço Mas não é esse avanço Somente esse avanço Que a gente quer Então, acho que A gente continua agora Com o debate Né? E agradeço de novo O convite E a gente está Aberto aqui Bom, eu quero anunciar aqui A presença do Gabriel Medina Coordenador da Juventude Da Prefeitura de São Paulo Fazer algumas considerações rápidas Antes de passar A palavra para o Sérgio aqui Nessa questão Acho que uma coisa Que a gente tem que pensar bem É discutir cultura Dentro do Partido dos Trabalhadores Porque eu falo Como gestora de cultura O primeiro entrave Que eu encontro É dentro do meu partido Se o PT não reconhecer A cultura Como uma via Para trabalhar Outras políticas públicas Porque O que acontece hoje? Todas as outras secretarias Seja saúde Obras Todas Elas vêm Atrás da cultura E a cultura É a que está no fim da fila Né? Você vai discutir PPA? Ah Não, vem obras Vem saúde É saúde e educação Lógico São as pérolas E daí vem todo mundo E daí Por último Cultura Sobrou para você Isso daí E gostei muito Do que a Eliane falou Na questão Do pecúnio Né? Hoje a gente tem lá Tem um orçamento restrito A primeira coisa É falar Eu tenho um projeto aqui Que não é um projeto E tá Vai custar tanto Você não fica nada Sem esse projeto Então nós temos Uma cultura De assistencialismo A festas Eventos Que a gente tem que começar A romper E essa é a dificuldade Que a gente encontra A minha cidade Por exemplo Ela tem o que? Fazedores de festas Tem a festa da pipoca Tem a festa do pinhão Tem a festa da banana Tem a festa daquela Daí chega assim Olha Se a festa Não for Com o dinheiro Da fundarte Ela não acontece E daí Cadê aquela Você vai ver Cultural? Não Daí tem O fulano Que é amigo do outro Vendendo um pastel de queijo Na festa da banana Daí tem o outro Com pula-pula Porque isso é o que mais Tem festas culturais Hoje É a cultura Do pula-pula Para a criançada Então você pensa assim As ações de governo As políticas culturais Elas estão abandonadas E eu acho que assim É até uma reclamação nossa Quem batalha pela cultura Dentro do partido Que o próprio partido Não discute E eu acho assim Para a gente começar a agregar Pedir dentro Falar com deputados Senadores Projetos verdadeiros Que vão transformar Vou citar mais um exemplo O Ministério da Cultura Estava com o edital lá Para mestres Contemplando Que se chamava Mazarope E a gente chegou Fez a divulgação Olha tem o cara Da Congado O cara do Fandango O mestre da dança Da fita Da capoeira Tudo Nós ficamos atrás De mais ou menos Umas oito pessoas Para montar Eles não tem condições Então a gente vê A distância Tanto do governo estadual Quanto do governo federal Para saber o que acontece Realmente Nas cidades É completamente Destuado Como é que você vai Para você montar um projeto Hoje Seja Proac Ou Ruanê Cara Você tem que ser Um cara PHD em projeto Porque você tem que falar Eu fico assim Impressionada Eu não tenho condições De montar um projeto Quissá Uma pessoa Que é De uma cultura tradicional Então acho que está faltando isso Das políticas públicas Que a gente fala Tudo tão bonito Os discursos são tão bonitos Mas as ações práticas Elas estão muito distantes A gente conseguiu ser contemplado Nesse edital Graças a nossa ação A gente tem uma pessoa lá Só uma mestra Eu falei Você que mereceu O prêmio de mestre Ela é mestra em projetos E só assim Só é possível Daí como que eu vou colocar O cara que é do sertão De sei lá Da onde Concorrendo com o cara bacana Que é o produtor cultural Chega Senta em frente A minha mãe E fala assim Tem uma ideia fantástica Para você Olha Se você Você vai ser Ó Você vai Inclusive Se você se candidatar Você vai ser eleita São as coisas Que eu ouço No meu gabinete Então assim É Descrepante Não dá A gente tem que começar Com os seminários A gente teve a experiência Agora da conferência De cultura E assim O pessoal O povo da cultura Se eles estão me ouvindo agora Eu vou apanhar pra caramba Amanhã Mas assim Há um preconceito A partir do momento Que a gente promoveu as culturas Inclusive dando transporte Alimentação Porque senão não vai ninguém Eu cheguei Eu vi um maravilhoso Um produtor cultural Que falou assim O que você está fazendo? Aonde você encontrou Esse tipo de gente Pra discutir cultura Essas pessoas Eram alunas do EJA De uma escola Quer dizer Só tem condições De discutir cultura Que foi do meio Então quer dizer Se a gente for pensar nisso Então a gente está Num atraso fantástico Vou passar agora Os 20 minutos do Sérgio Descontar dos 5 Que ele interviu aqui Da Brincadeira Depois a gente vai Abrir pras perguntas Solicitando que fale No microfone Pra poder transmitir Pela internet Tá bom? Sérgio Obrigado Bom dia pra todos Eu acho que De uma certa maneira Ontem mesmo E hoje A partir aqui Da fala Da companheira Evelândia A gente De uma certa maneira Tem uma ideia Da responsabilidade Que nós temos Nesse momento No sentido de Contribuir Pra essas discussões Da conferência nacional E certamente Contribuir Para o programa De governo Da presidenta Dilma A partir de 2014 Eu acho Que o ministério Como todos reconhecem Avançou muito Mas houve processos Que retrocederam E é importante Que a gente Retome Principalmente Tendo em vista Esse conceito De cidadania cultural Que foi tão bem desenvolvido Pela Pela Marilene Que eu acho Que é uma marca Do modo Petista De governar Eu acho Que a cidadania cultural Em primeiro lugar Ela não pode estar Separada Da educação E isso Eu tenho visto Assim Constantemente O governo Federal Se referir A educação A saúde Mas não se referir A cultura Na secretaria De políticas Culturais Que eu estive À frente Até Eu deixar O ministério Nós Criamos Duas diretorias Uma diretoria Que justamente Estaria abrangendo O plano nacional De cultura E também A cultura digital E numa outra O sistema nacional De informações Indicadores culturais E uma outra Secretaria E uma outra Diretoria Reencarregando Bala de comunicação E da educação Todas as ações Então que estavam Dispensas No ministério Passaram a se concentrar Vamos dizer Dentro de um Programa De educação Que nós Chamamos mais Cultura na educação Que nós Passamos de um ano Trabalhando Na época Do ministro Fernando Abad E fizemos Um termo De cooperação Que agora Está sendo Vamos dizer Implementado Eu não sei Marcelo Como é que está Lindo O mais Contorno Na educação Está caminhando Mas certamente Ele trabalha Ele trabalha Junto com Mais educação Justamente E seria Escola Em tempo Integral E então A cultura Fazendo parte Realmente Do currículo Escolar Eu acho Eu acho Eu acho que isso Ainda Vamos dizer Caminha muito Lentamente Não é Marcelo E porque não Há uma compreensão Profunda Desse significado Eu acho Que a gente Só pode falar De cidadania Cultural No século XXI Se a gente Falar De educação E cultura Gente A gente Não pode mais Continuar Só tendo Um modelo De educação Para formação De mão de obra Entendeu Para formação De técnicos Tudo isso É muito importante Mas se não tiver A cultura Como é que a gente Vai ter cidadania Gente Eu acho Que aí A gente Tem aí Uma questão Política Muito séria Eu acho Que esses movimentos Que aconteceram Agora em junho São muito Retratam Esse divórcio Entre cultura E educação Uma juventude Absolutamente Despolitizada Fazendo Um tipo De reivindicação Que muitas vezes Eu acho Que a questão Da mobilidade Humana É uma questão Crucial Eu acho Que tem uma série De questões Que foram levantadas Ali Mas Recusando A presença De partidos Políticos E principalmente Com esta Com o surgimento Desses grupos Como o Black Bloc E tem um outro Tem um outro nome Um outro grupo Que não ficou tão conhecido Mas também Que está Mas são anarcopranks Entendeu E que certamente Se encaminham Para uma visão Realmente Nazi fascista São movimentos Totalitários Absolutamente Focados Numa violência Que a gente Não sabe aonde Vai levar E ao mesmo tempo Contaminando As reivindicações Que estão Dentro Vamos dizer De uma faixa Grande da juventude Que está Absolutamente Sem saber Para onde caminhar De repente Percebem Os problemas Mas não tem como Direcioná-los Então se é um projeto Cultural E educacional É que pode Realmente Dar um novo rumo A gente não pode mais Eu acho que nesse sentido Do Partido dos Trabalhadores Está perdendo A sua identidade Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Ontem aqui Foi colocado Que na questão Das coalizões O PT Muitas vezes Está perdendo A sua identidade Não há dúvida Nenhuma Que o governo De coalizão É uma exigência Para que o projeto Democrático Se consolide Mas não Abdicando De princípios Eu acho que Isso É um pouco Isso traduz Um pouco Essa Essa Vamos dizer Incapacidade Da Condução Política De nosso partido De perceber A importância Estratégica Da cultura E da relação A cultura Com a comunicação E com a educação Que na verdade É um tripé Entendeu A gente não pode Ter um ministério Da comunicação Que Vamos dizer Que Com relações Políticas De comunicação Das rádios Comunitárias Absolutamente Marginalizadas Eu acho Que tudo isso Vai criando Um Vácuo Vai criando Um distanciamento Da gente Dos princípios Que fundaram Esse partido Dos princípios Que fundaram A nossa militância Eu fico Muito Assustado E muito Preocupado Porque nós Temos as condições De ter mais Um governo Eu acho Acho que nós Avançamos E cultura A questão Dentro da cidadania A gente A gente está A gente está Numa Uma De partidos De partidos De repente De repente Fica um pouco Difícil De ver Com toda Essa Inclusive Esse poder Da mídia No sentido De nos criminalizar Com mensalão Com tudo isso Tudo isso Está começando A ficar muito Imperceptível De repente De repente Vem A nossa Ex-companheira Marina Com um discurso Absolutamente Vamos dizer Hipócrita Porque na verdade Está disputando O poder Entendeu Com o antigo Colaborando Uma pessoa Que esteve Na nossa base De apoio Entendeu E usando O nosso discurso Contra a gente Entendeu E a gente está Sem uma resposta Clara e objetiva Entendeu Isso na verdade Está nessa raiz De construção Da cidadania cultural A Marilena Chaui Ela não Foi à toa Que ela Construiu O conceito De cidadania cultural Foi a partir Da prática Política Dentro do partido Dos trabalhadores Do que nós Construímos Então eu acho Que nós estamos Numa situação Muito perigosa Eu acho Que a gente Não pode Mais abdicar E o partido Tem que assumir Essa responsabilidade E tentar Se reencontrar E eu acho Que só Através Justamente De uma Fidelidade De uma De uma De um De um De um Fazer com que Vamos dizer Esses princípios Que sempre nortearam O PT Que nasce De um ato cultural Possam estar presentes Se vivos Dentro da nossa militância O que é a militância A militância É um ato Absolutamente Cultural Porque elas Justamente São O nosso partido Ele construiu A sua identidade A partir Dessa militância O PT Sempre foi reconhecido Por essa militância E a gente Também Abdicou Dessa militância Muitas vezes Em função De tecnologias E comunicação E tudo Que eu não digo Que a gente Tenha que abdicar Mas a gente Não pode Mais ficar Tão apartado Desse processo Entendeu Eu vejo Com muita Preocupação Nesse momento Eu acho Que a cultura Pode ter Um papel Fundamental Um papel Muito importante Eu acho Que Não estou Terminando Eu só queria Deixar a expressa Aqui Minha preocupação Eu acho Que a gente Tem que estar Pensando Realmente Em como A gente Vai Estar sensibilizando As As Nossas Lideranças Políticas No sentido De compreenderem Esse momento Que a gente Está vivendo E a importância Estratégica Da cultura Cadê o Dino Se a gente Pode abrir Para as perguntas E Você vem Fazer a pergunta Aqui Vamos abrir Para as cinco Perguntinhas Pode vir aqui Eles fazem As perguntas Ah Ali Anda ali Vocês querem Que façam Direito Todas Fazer todas E daí Depois Eles vão Responder Na verdade Eu gostaria De usar a palavra Para compartilhar De fato Muitas Angústias Eu sou um Projetor Cultural Faço parte Do grupo De apoio Amabil Banduk Eu estou Hoje A gestão De unidade Do céu Uma escultura Manderte Chegou Mas a questão Política Pega muito Forte As escolas Do território Do Butantan De 84 Escolas 4 Aderiram Na escultura E a gente Tem outros Programas Que ministérios Já rubricaram Para que a gente Faça a cultura No território Eu sou de uma Cooperativa De arte Educador Que Em Seito André Na gestão Do Sérgio Fratesque Nós montamos A cooperativa Para gerir Serviços Uma cooperativa De trabalho Cooperativa De trabalho Até hoje Aliás Ela foi Regulamentada Recentemente E as cooperativas De trabalho Que existem Hoje Quase todas Estão Engessadas Juridicamente Eu Desenvolvi Inclusive Uma depressão Na gestão De Santo André Porque Princípios Quando a gente Perde princípios A gente Coloca a saúde Mental Da gente A risco E aí Acabei descobrindo A saúde mental Estou na luta Antinonicumial Desde então E a moda A das doidas Foi um projeto É um projeto De inclusão Pela moda Sérgio Junto com a Gabriela Leite Nós problematizamos A MOBA Na gestão Do Junca Mas a gente Não consegue Acessar Os editais No céu A angústia É a mesma Como fazer Que a produção Cultural Receba Recurso Ou nós Petistas Fazemos Essa discussão Da cidadania Cultural De verdade Porque Quando nós Separamos A educação Da cultura Foi quando Nós rompemos Com esse Processo Educação e cultura Ela se faz Com o processo Eu como Produtor Cultural Como arte Educator Eu fui Ajudar A implantar A EMEA Hoje nós Temos o Pia Nós temos O teatro Vocacional Nós temos A dança Vocacional Lá atrás Há 20 Alguns anos Nós pensamos A EMEA Nós implantamos A EMEA Para mim A angústia Naquela época Era Era um projeto Piloto Era um projeto De Pesquisa Não era uma Política Pública Porque contemplava Na cidade De São Paulo 240 Crianças E adolescentes Hoje Nós temos A dança Vocacional Teatro Vocacional Como é que a gente faz O mês Elas fazem Para garantir Interesses Ou Individuais E coletivos Nós temos Que nos unir Com Produtores Culturais Para defender O fundo Nacional De cultura Eu acho que Tudo O município Só vai conseguir Partilhar o bolo Se nós Tivermos Um fundo Nacional De cultura Um fundo Estadual De cultura Um fundo Municipal De cultura Qual que é o seu nome? Ronaldo Moeira Estou filiada A DC Pinheiros E sou do grupo Do Neuro Com muito orgulho Bom dia A todas e todos Obrigada Ouvindo a sua fala E a fala Da companheira Da MST Eu falei Está acertada Eu falei Não vou falar Não vou falar Mas eu falei Vou lá Fazer um diálogo Com o plenário A partir Um pouco Resgatando um pouco A nossa trajetória O documento Mais significativo É que eu sou Daquelas Que não choro Não faço Cheiradeira Pela cultura Pela dificuldade Porque eu acho Que isso é A gente tem que Olhar para frente Juntar Pensar O longo do processo Que a gente vive E o quão A gente cresceu Então Sobrando o ponto de vista Da perspectiva Eu acho Nós avançamos muito Os dez anos De construção De política cultural Dentro do governo federal É um marco significativo Na nossa estada Política O nosso documento Mais significativo É a imaginação Serviço do Brasil Que Está aqui O signatário dele Que foi Um balizador Importante Da nossa condição Eu fui gestora Pública Há anos atrás E quando A gente sentava Para conversar Sobre gestão A gente Sabia Na condição De ser gestor Numa administração Do PT Que a gente Tinha que fazer Três coisas Era uma receita De bolo Hoje Eu pergunto Quando o gestor Assuma O SMI Por exemplo Que assumiu A Prefeitura De São José dos Campos Se ele se fez Essa pergunta Se alguém fez Essa pergunta Para ele Do seu ponto de vista De qual é A nossa Pauta política Para construir Políticas públicas Para a sociedade A gente se baseava No texto De cidadania cultural Na experiência De Porto Alegre Na experiência De São Paulo A gente De uma caminhada Uma caminhada Uma caminhada Muito consolidada Uma caminhada Consolidada Que corre o risco De se perder Não por falta De memória Mas por falta De posição Política De defesa Daquilo que A gente Daquilo que Se acredita De que se Constitua Cidadania cultural Mais do que Acesso Ao financiamento Público De cultura Nós temos Que discutir O que Que de fato Produz acesso A cultura No país Num país Como o Brasil E o Partido Dos Trabalhadores Tem que Fazer essa Reflexão Olhando Para a frente E fazer essa Pergunta Nós aqui Paulistas Sentados Nessa sala Qual é Nossa Proposição Para enfrentar A política Governamental Do PSDB Porque eu Que não sou gestora Mais Tô no conforto De estar Na sociedade Civil Agora De ser Consumidora De cultura Quando eu era Gestora Eu falava Não vou Na virada Cultural Não faço Marca Paulista Não faço Isso Não faço Aquilo Porque isso Não produz Política Consolidada Isso não Produz Identidade Isso não Faz isso Não faz Aquilo Hoje As administrações Nossas Fazem virado Cultural Não discutem A gente não consegue Saber Eu não sei Eu fico Eu estou muito Em dúvida Sob o ponto de vista Da construção Da cidadania Cultural Porque nós Temos De A a Z Eu posso recitar Para vocês A maioria Dos programas Dos programas E projetos Que estão no governo Do estado Mas nós Aqui nós Nós não estamos No governo Aqui nós Somos no partido E nós temos A obrigação De fazer Uma reflexão Crítica Do que Significa Esses últimos Três anos Do governo Dilma E O que Algumas pessoas Chamam de Descontinuidade No ministério Da cultura E o que eu chamo De atrapalho É uma grande Atrapalhada De algumas coisas Eu não acho Nem que é uma Descontinuidade Eu acho Que você perdeu Significativamente Algumas coisas E que a gente Precisa retomar Um pouco o eixo Da nossa condição Política Porque é importante Saber o que vai Acontecer na prefeitura De São Paulo É importante Saber o que vai Acontecer em Santo André Em São José dos Campos Nós paulistas Temos que olhar Para dentro Do nosso estado E fazer Proposição política E discutir O financiamento O formato A atuação Da nossa gestão Quanto Para apontar Rumes Para o bom debate Nós temos Muitas experiências Recommoderadas E experiências Sucedidas Muitas experiências Sucedidas Não é Para o grupo De trabalho Mas é ter A necessidade De fazer um debate Que se estabeleça De verdade O que é acesso A cultura No estado Como São Paulo Que serve um país Então acho que O partido E o setor E o setor de cultura Tem essa obrigação De fazer essa reflexão A partir da sua Própria história A gente não deve Esquecer De olhar para o passado A gente tem Muita coisa Muita avanço Muita coisa importante A gente está precisando Dar uma sacudida Nessa poeira E olhar o que a gente Produziu E mirar para a frente E pensar Para onde nós estamos indo? Bom, bom dia A todos e todas Cumprimentar aqui a mesa É um prazer Estar aqui Eu não vou poder ficar Para as respostas Tem outro seminário Hoje sobre juventude Vou ter que estar lá Já teve a abertura Tenho que pegar lá O seminário Mas eu queria fazer Duas corvocações Como já foi apresentado Sou coordenador de juventude Aqui da prefeitura De São Paulo Eu venho refletindo Muito a relação Juventude e cultura E primeiro dizer Que na nossa avaliação Nós estamos perdendo Uma oportunidade histórica A partir do que nós estamos Chamando do bônus demográfico Que é a maior geração De jovens da história Temos 50 milhões de jovens No país Uma geração imensa E o que a gente diz Que nós não conseguimos Fazer de fato A disputa de valores Dessa geração Justamente Por não conseguir investir Pesadamente Num processo educacional E cultural Articulado Com o conceito De cidadania cultural Acho que Essa é uma reflexão Que tem que ser feita E problematizar Um pouco Também sua fala Sérgio No sentido de que Apesar de ter diferenças Na politização Dessa geração Foi essa geração Jovem Que problematizou O partido Que problematizou O Brasil Com todos os seus limites Então A despolitização É um debate Que nós temos que ter Eu acho Inclusive a partir De parâmetros diferentes Porque me parece Que o PT Perdeu a capacidade De reencantar a juventude Perdeu a capacidade Está perdendo o Hélio Com essa geração E isso é muito grave Inclusive na questão Da cultura política Porque não tem conseguido Apresentar um discurso novo Não tem conseguido Apresentar práticas novas E essa ideia Que se formou No socialismo Leninista Trotskista E tal De direção Etc Se perdeu nessa geração Que inclusive Mudou muito A sua forma de comunicar De fazer política De dialogar E que é muito mais diálogo Do que cartilha De formação E do que dirigente Em carro de som Dizendo como a gente Deve se portar Nas ruas Veja o que foi O ato Das centrais sindicais Pós manifestações Vejam quais foram As respostas Que o PT deu Para as ruas Não tem conseguido Dialogar com as ruas Não tem conseguido Dialogar com essa geração E o máximo Que faz agora Subir o tempo Entre os black blocs Com o desastre Do ministro da justiça Que tem falado Em mais repressão Ao invés de tentar entender Que fenômeno social Nós estamos vivendo Porque essa violência É claro que ela é autoritária Mas não se combate Ela com mais violência Na rua Com a força nacional Com apoio ao Sérgio Cabral E ao Geraldo Alckmin Vocês me desculpem A gente está vivendo Uma crise paradigmática No partido Muito séria Muito grave E que bom Que tem o Gilberto Carvalho Ainda lá Para dizer Nós vamos dialogar com isso Ele não está dizendo Que precisa chamar o black bloc Para dentro da presidência Da república Mas ele está dizendo Que nós precisamos olhar Para o fenômeno social Que a gente vive E que essa contestação Da juventude Tem alguma coisa a ver Com os limites Do nosso projeto Que é maravilhoso Tem um monte de acúmulo Como o de Saneide Tem muita coisa Que nós precisamos recuperar E resgatar Mas tem um problema Fundamental Que nós precisamos responder E uma última questão Que eu queria colocar Que eu estou vivendo muito Aqui em São Paulo É o fenômeno do funk Porque acho que Essa é uma reflexão Que nós temos que fazer Sobre o que está nas ruas Eu fui para essa propenda Final de semana passada E teve um evento lá Que se chama Fimpsos Dá 25 mil jovens lá no funk O funk é ostentação E proibido Eu tenho tudo Mas é uma geração Porque a questão da juventude Tem a questão do campo Mas hoje fundamentalmente É um problema urbano Das grandes cidades Metrópoles E é um problema gravíssimo Gente Quem tem disputado Os valores dessa geração É o funk E o que nós estamos fazendo O que nós estamos refletindo Sobre isso E muito imbricado Com o crime organizado Com todo um trabalho Que hoje se mistura Entre legal e ilícito Com um tecido social Nas periferias urbanas Essa é uma questão muito grave Muito preocupante Que nós temos que dialogar Nós temos que olhar para isso Porque senão Nós estamos fadados A falir Enquanto projeto estratégico Que veio Para transformar A cultura política Que veio para conscientizar Que veio Para construir um outro projeto Que não Um projeto de reprodução Do capitalismo Que é de consumo De mais Mais individualismo Que é não de construção De laços sociais De vínculos E etc Mas eu queria Eu não vou estar aqui Nem para resposta Eu vim só para poder Prestigiar esse momento Eu sou a militante da cultura Valorizo esse partido Estou muito desanimado Com esse PED Quero dizer para vocês Não me anima a nada Ante o debate municipal Gente Que há 30 pessoas Assim O partido Deixou de fazer Debate político A juventude Não está preocupada Com esses processos Não tem conseguido Ser reencantada Por um projeto de esperança Não é uma questão de corrente É uma questão Que eu acho que todo mundo Tem que pensar junto Para ver o que nós vamos fazer Para transformar o Brasil Com um projeto Inovador Para a Dilma É isso Muito obrigado Bom seminário E eu vou estar lá Discutindo o sistema De juventude agora Para pensar como é que a gente Cruza com a cultura Bom dia Bom dia Ontem já me apresentei Eu sou Rosário Assessora do Nabil Eu queria resgatar um pouquinho Eu achei muito legal As falas E essa questão Da cidadania Do acesso Aos projetos Porque Eu acho que você tem Que ter a proposta Mas não pode descuidar Da gestão Eu tenho bastante Experiência de gestão Sou funcionária de carreira Da Secretaria de Cultura Queria falar um pouquinho Do VAI Que o Manberto Até citou aqui Como uma experiência Que o Ministério Utilizou Que é um programa Que financia projetos Culturais De jovens De baixa renda Prioritariamente Moradores da periferia Da Câmara Onde esses jovens Foram dizer O que lhes faltava E o que eu queria dizer É o seguinte Na verdade Inaugurou-se A partir Da gestão do programa E do trabalho Com esses coletivos Há uma grande rede De juventude Articulada Na periferia da cidade Vários coletiva Vários coletivos jovens Se acontece alguma coisa Em qualquer ponta Da cidade Os demais Estão todos juntos Eles estão Bastante articulados Estão brigando Por orçamento Nós conseguimos Aprovar agora Na Câmara Uma mudança No programa Que vai ampliá-lo Inclusive Para segmentos Que agora Já não são jovens Porque Alguns que passaram Pelo programa Já não são jovens Então a gente conseguiu Criar o VAI 2 E esses jovens Participaram ativamente Da construção Do projeto de lei Participaram Da discussão Na Câmara Pressionaram Os vereadores Para aprovar Queria até convidar Para a sanção pública Do projeto Que vai ser Na próxima Sexta-feira Dia 8 Lá no gabinete Do prefeito Vai ter um diálogo Desses coletivos Com jovens Com o prefeito E o que eu queria Chamar a atenção É o seguinte Eles estão entendendo De orçamento Nessa questão Da cidadania Que a gente está falando Estão lutando Por equipamentos públicos Estão na briga Pelas casas de cultura Agora Eles não tem Nenhuma entidade Que os representem E isso não faz falta Para eles Então acho que é importante Para a gente pensar Nas novas formas De organização Eles não estão representados Eles não tem CNPJ Nenhum deles Nós mudamos Inclusive agora O aspecto da lei Que tinha Uma parte Para a pessoa jurídica Que foi muito Inexpressiva Ao longo desses 10 anos Porque a gente concentrou Orçamento em pessoa física Agora vai ser só Pessoa física Mas eles Não estão no partido Quer dizer Nem estão interessados Na discussão partidária Embora estejam sim Interessados Nos rumos Que a sociedade Está tomando Só que A discussão partidária Não chega Não sensibiliza Quando a gente chama Para uma discussão Desse tipo Você não tem Adesão Por fim Eu queria dizer Mais duas coisas Em relação A cidade de São Paulo Foi criada Uma área de cidadania Cultural Na Secretaria de Cultura Os pontos de cultura Estão chegando aqui Vai ser criado Um novo programa Agora que se chama Bolsa Cultura Que é um repasse De recurso Mensal Vai ser em torno De mil reais por mês Para articuladores culturais Que estão nas áreas Periféricas Fazendo articulação Acho que isso pode Contribuir para uma mudança Importante Mas tem duas coisas Tenta-se trazer As casas de cultura Há muitos anos De volta Para a Secretaria de Cultura E a Secretaria Não tem força política Para isso Acho que o PT Precisa ajudar E a pressionar A Prefeitura Para conseguir trazer De volta As casas de cultura E por último A questão da educação Embora o discurso Seja bastante bonito Em relação aos céus Há bastante dificuldade De fazer a cultura Ocupar o lugar Que ela merece Nos céus E há uma resistência Bastante grande Na educação É isso Obrigada Bom dia aí Para a galera Vamos Eu acho que assim Vou dar dois puxões De orelha Na verdade Que quando a gente fala De mudança De crescimento Duas coisas A forma Taz de Rio Preto A forma com que a gente Faz o processo Com que a gente coloca Aqui Por que a galera Não quer mais vir Esse aqui Está esvaziado E é um puta De um trabalho Porque o pessoal Está cansado Já desse performezinho De chega aqui Somente cinco falas Três minutos Para falar Tem muita gente Aqui que quer falar E muita coisa O que eu vim Para dizer mesmo Minha fala Foi amplamente contemplada Quando a Gabriel Disse aquilo tudo Só que tem dois pontos Que são essenciais Eu sou paulistano Nasci aqui Mas eu moro Em São José do Rio Preto No interior E milito lá Sou agente cultural Sou ator E é uma coisa Muito fato Que é o seguinte Para o interior As políticas não estão chegando A gente aqui Como PT A gente tem que brigar Para chegar lá Tem a luta do PROA Que agora é de cem milhões E o interior Está pedindo Uma parte disso Eu defendo Cinquenta por cento Para o interior Dos editais O pessoal está pedindo Vinte, trinta por cento E é mínimo Então a gente tem que brigar E lutar muito E uma coisa muito forte É o seguinte Por que o PT hoje Está tão enfraquecido Principalmente no âmbito cultural Porque eles acham Que cultura É só fazer festinha Para pão E água Para galera Igual o César fazia E não é A gente tem que pegar E vamos fazer formação Vamos pegar o nosso militante Que é da cultura Vamos formar E vamos fazer E vamos buscar Aparelhar Para que seja reproduzido isso E não só Para o militante petista Mas para fora também E agora Vou pegar Aproveitar o PED Que foi citada aí Pelo Gabriel Que é o seguinte No interior As secretarias Em especial da cultura Da formação Ela está servindo só Eu, gente Bom dia Estou falando Vamos escutar Legal As secretarias Estão servindo para quê? Estão servindo para servir A mandato Para fazer campanha de mandato E o mandato Nem sempre está respondendo O programa do partido Principalmente O programa cultural Então a gente tem que Vamos aparelhar No caso da juventude Que se fala aí O partido não está acompanhando Toda essa mudança Que chegou Na conversação Na forma de comunicação O acelero que é isso Porque hoje Você sai uma coisa No meio do dia O pessoal já resolveu Três horas da tarde É outra pauta O pessoal se mobiliza E o PT ainda está querendo Fazer papel Está querendo fazer panfletinho Quando o pessoal Já está fazendo tudo Por SMS Por internet Por Facebook Então acho que A gente tem que mudar E primeiro Além das pautas Que a gente já está defendendo Já está brigando A forma com que a gente Faz essa política A forma que a gente Dissemina ela E a forma que a gente Faz isso E recebe isso Do militante Para o militante Que está na base Tomando bandeirada E depois Do ônus Da luta Do pessoal aqui de cima Fica para o militante Embaixo Obrigado Bom dia gente Meu nome é Paulo Eu estava ali Inquieto Ouvindo algumas coisas Mas depois Do rapaz ter mencionado Que a juventude São quase 50 milhões Eu acho que É até uma brigação Nossa Abrir os olhos Para isso Primeiro porque O mundo evoluiu As políticas evoluíram As pessoas evoluíram E parece que o partido Não As mesmas pessoas Que estavam 30 anos atrás 33 anos atrás Permanecem no poder Estão hoje Aqui Conquistaram o poder Estão no poder Só que A renovação É necessária Cultura o povo faz A arte o povo faz Mas se nós Não renovarmos Não abrir um espaço Para a juventude Ocupar o seu lugar E ser As cabeças pensantes Do amanhã Não adianta a gente Discutir uma política Para 10 anos Provavelmente Muitos Que construíram Não estarão lá 10, 15, 20 anos Quem vai estar É a juventude Eu acho O maior histórico Primeiro Poder discutir Política de cultura No PT É difícil A companheira começou Comentou aqui Que é uma das coisas Mais difíceis É ter um seminário É ter um diálogo É levar até o poder público Seja ele do PT ou não A transição da cultura A discussão da sociedade Então eu fico indignado com isso Nós seramos 50, 60 milhões Mas ser uma população ativa Na área cultural E temos esse problema Uma outra coisa, Sérgio Eu gostaria de perguntar A concepção era essa mesmo Nós, militantes Levarmos O PT Aquele poder E permanecer lá Sem o diálogo E a população Que me parece Que o partido Não tem mais a influência Dentro do próprio governo Seja ele estadual Seja ele municipal Ou até mesmo lá No governo federal Me parece Que a cultura Está muito distante Ou a militância Está muito distante Do ponto inicial Que foi o objetivo principal Quero acabar com as injustiças Quero acabar com esse processo De direito Que as pessoas colocam De construção De poder fazer Uma construção séria Então Se a gente não aproximar agora O partido dos trabalhadores Desse processo Vamos dizer Que o governo Cada vez mais Distancia Da base Dos petistas E vai para a base Aliada Que não tem uma construção Ideológica Daquilo que nós construímos O nosso tempo todo Eu fico com essa indignação Gostaria que vocês comentassem Um pouquinho Sérgio O que é importante Nós temos que Olhar nos espaços Para os jovens Mas nós temos que ouvir Quem faz a construção Também Só que quem vai fazer Política amanhã Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou vocês Os jovens Vamos abrir um pouco Mais de espaço Vamos abrir a cabeça Sabe O processo está ficando Arcarco Dentro do próprio PT Eu hoje me sinto Graciado Por estar em um seminário De cultura Um dos poucos Que existem Poucas vezes Parando para discutir cultura Cultura popular Que seja Qualquer tipo Mas poucas vezes A gente consegue fazer isso Então Está na hora De o PT avançar Começar a olhar Desafio Para daqui a 10 anos Mas começar a olhar Na perspectiva também Que tem Dentro do próprio partido Para poder fazer Essa consulta lá na frente Obrigado Bom dia Meu nome é Fábio Mas todo mundo Conhece como Binho Sou de Rio Claro Fiz várias anotações Aqui também Aleatória Papel Mas eu queria Começar falando Que eu gostei muito Da fala Da companhia do MST Principalmente Da questão Que o Estado Não comporta É isso Mas o quanto Que a proposta De reforma política A gente também Tem que pensar Para além Que entra Inclusive A reforma Da lei 866 Que é A besta Nossa E até que ponto A própria lei Cultura viva Talvez Não possa vir A tentar alterar Um pouco Desse processo De moda De repasse Enfim As megas ONGs E nós Considerados Microprojetos Enfim Até que ponto A lei cultura Viva Pode talvez Proporcionar Um pouco De alteração De uma reforma De Estado Da 866 Enfim E também Reforçar A questão Da fala Sobre a questão Da ciranda Eu acho Muito importante Para o Partido De Trabalhadores Debater cultura Pensar A partir Do trabalho O Partido De Trabalhadores Não pensar A partir Da lógica Do trabalho Não faz sentido Ficar debatendo cultura Sem também Fazer essa relação Com o trabalho Então eu acho Muito provocativa A fala dela Quem não estava presente Chegou depois Que é por conta Da ciranda O simbólico dela Vem como uma celebração Da fartura Enfim Também na lógica Regional Quem tiver Em tantos eventos De cultura Do próprio PT E de repente Encerra com uma ciranda Enfim Gera até uma Esquizofemia cultural Nesse processo É Aí quanto A questão Então No próprio Ministério da Cultura É Não sei se o Marcelo Está aqui Não É Que acho que assim Um diagnóstico simbólico A gente Às vezes parece Que tem uma nostalgia De falar Como foi Gil Ruca Mas acho que Um diagnóstico simbólico Da relevância Que acaba tendo Pontual Nesse momento Também Me agradou muito Ele que foi A CDC E a CID Mas só falar Diagnóstico simbólico O ministro era Um artista Tropicalista Antropofágico Enfim Secretário executivo Era cineasta E tal Hoje É uma ministra Que é política Essa é a tradição Histórica dela Hoje O secretário executivo Ele vem A partir da questão Do próprio sistema Nacional de cultura Do pleno nacional de cultura O Américo Que era na CID Hoje assume Então Então para mim O link PT É sistema nacional de cultura É uma questão Mais o instrumental Ferramental Vamos dizer assim Do que o debate Do orgânico E do vivo Que existe do cultural brasileiro Que é o que a gente está debatendo Aqui agora Nessa mesa É a identidade Esse simbólico Eu acho que ficou Realmente no segundo plano Nessa gestão Porém Ao meu ver Entendendo Uma estratégia Política De avançar Com esses instrumentos Mas não pode ser Um detrimento De todo o resto Que é a cultura De fato E aí Um questionamento Para provocar mesmo Que é Se é tão importante Para nós Esse CDC E a CID Eu acho que Para esse desafio Posterior E Quando a gente fala O futuro Dez anos Também foi falado Na mesa Que tem que ser A partir do presente Uma provocação Partidária Que eu faço Que é A gente fez A estratégia De pensar Instrumental E ferramental Detrimento É CDC E a CID A ponto De até Ainda hoje Quem está Na pasta É uma pessoa Na verdade De PCB Da poma branca Que voou Para fora do governo Mas ela ainda Está ali dentro De pasta A gente não pode Parar de Ficar falando Com qualquer outra besteira Nesse sentido Quem está na pasta Hoje lá É PCB Foi indicado Saiu na época Até na folha No Estadão Em 2002 Como é possível Indicado Desse partido Para ser ministro Naquela época Então Eu acho Até que ponto Esse detrimento Vai ser continuado De modo Também partidário A gente tem que fazer Um enfrentamento Não é isso Bom dia a todos Companheiros Eu queria apenas fazer Alguns comentários Primeiro que eu acho Que essa angústia Que nós sentimos Em relação ao Distanciamento Que existe Da ação Federal Que muitas vezes Não alcança A base Que não compreende É aquele edital Que tem uma dificuldade Tremenda Que nem que Se precisa ser Mestre em projeto Para conseguir Alcançar um edital Nós temos uma resposta Já efetiva Para isso O nosso governo Construindo Uma resposta efetiva Para isso E a resposta efetiva Se chama Sistema Nacional De Cultura Se o recurso Não conseguir chegar Na base Sempre Nós estaremos Afastados De projetos De base Territorial De base local De projetos rurais A gente não consegue Chegar Com a qualidade Que nós gostaríamos De chegar Porque nós Não podemos esquecer Que nós Dentro do estado A gestão O governo É um elemento Existem Outros elementos No estado Nem todos eles Foram eleitos Democraticamente Como o governo foi Mas tem legitimidade Dentro do estado E há disputa Dentro do estado É uma disputa Natural Dentro do estado Que limita Muitas vezes A capacidade de ação Do gestor público Então Essa O sistema Vai permitir Que o recurso Ao chegar A base Possa ser aplicado Tendo esse olhar Regional Que você falou Esse olhar Dos projetos Projetos Que são Projetos relevantes Para a comunidade Projetos relevantes Para o meio Cultural local E aí Vai permitir Que o governo Federal Se concentre Em editais Que vão atingir Um outro espectro De Outra complexidade De expressão cultural Enquanto que A base territorial E local Vai estar Implementada Outro dia Eu falava Num seminário Para secretários De cultura De município De Paraná Sobre algo Que eu acho Que é o grande Problema O grande Gargalo Da questão Do sistema Que é O nível De investimento Que nós temos Hoje O valor de recursos Que nós temos Para ir ligar O sistema E aí Eu dizia Eu fazia uma conta Com os secretários Vocês imaginam o seguinte Se nós fossemos Passar 10 mil reais Por mês Para cada um Dos 3.993 municípios Que é A nossa meta De plano nacional De cultura Para 2020 Ou seja Alcançar 60% Dos municípios Do Brasil Fazendo parte Do sistema Recebendo recursos Pelo sistema Nós estamos falando De um fundo Nacional de cultura De mais ou menos 400 milhões de reais Apenas para repasse Fundo a fundo Se você olhar Para a cultura Para a cultura Diz O fundo nacional De cultura Repasse fundo a fundo É no mínimo 30% Do volume Total Do fundo nacional De cultura Então a gente Está falando De um fundo De 1.500 O nosso fundo nacional De cultura Esse ano É de 200 milhões De reais Então O confronto Com a realidade É complexo Se a gente não lutar Por mais investimento Pela elevação Do volume de investimento A gente não consegue alcançar E com a diversificação Das fontes É lógico que A fonte não pode ser Única e exclusivamente O orçamento geral Da União Aí o secretário Levanta a mão Eu achando que é um volume Pequeno de recursos Ele levanta a mão E fala Se o secretário Só passar 10 mil reais Por mês Para o nosso município Só dobra O volume de recursos Que nós temos Para investir na cultura No meu município Por mês Dobra É o dobro Vocês imaginam Que é isso Na proporção De um pequeno município Às vezes de 10 9 mil habitantes Então eu acho Que tem uma Os instrumentos Estão colocados Os instrumentos Estão postos A gente precisa Sinergizar esses instrumentos Elevar o volume De recursos Que a gente investe Porque senão A gente não consegue Fazer chegar Na base Esse recurso Que hoje Para nós É algo De uma grande dificuldade De uma grande complexidade E O comentário Do Sérgio Em relação Às ruas Parece que Junho Representou Para muita gente Para muitos de nós Muitos de nós Que Tem uma militância Antiga Talvez O Sérgio tenha Uma das militâncias Mais antigas Nessa sala Mas representou Para muitos de nós O mês Mais longo Da nossa vida Porque nos envelheceu De uma forma absurda A grande questão Que eu vejo É que muitas vezes A juventude Que está nas ruas Que está lutando Pelos seus direitos Ela se considera A dona do monopólio Da rebeldia Enquanto que Essa geração Que veio lá atrás Foi uma geração Que demonstrou Sua rebeldia Em outros momentos E conquistou Inclusive O direito de hoje Está todo mundo na rua Lutando Pelos seus direitos De forma democrática De forma aberta De forma livre A gente tem que olhar Um pouco A história Olhar um pouco O que as pessoas Tiveram que enfrentar Lá atrás Para a gente chegar Onde nós chegamos Hoje E chegar com uma rapidez Absurda Nós estamos falando De 30 anos De consolidação De uma democracia Que permite hoje A gente ter Todo mundo na rua Com vandalismo Ou sem vandalismo Mas se manifestando E isto não abalar A nossa estrutura Isso não Botar tanque na rua Isso não Colocar Lançar a gente Sobre sombra Alguma Então acho que A gente tem que Sempre valorizar E entender que Muito do que está Acontecendo hoje É efeito colateral Exatamente De a gente ter chegado Ao governo Exatamente De a gente ter chegado Ao poder E a gente está fazendo Esse enfrentamento Dentro do poder Com outros elementos De Estado Então é só Só queria fazer Esse comentário E dizer que Acho que a gente está A gente tem Muita conquista O Ministério Avançou Absurda Tem um ano Que é um ano Que marca Um pouco Talvez Quando as pessoas Falam aqui Nós regredimos Em muitas coisas Tem um ano Que marca O processo De mudança Que é 2011 2011 é um ano Onde o governo Onde o governo Sofre um terremoto Um terremoto E daí Decorre toda Essa dificuldade Que a gente tem hoje De lidar Por exemplo Com a prestação De contas De convênios Antigos Hoje não tem Um gestor Público Porque é o CPF Dele Que está Em risco E nós Eu vi Eu sou A minha trajetória No turismo Não é Na gestão No turismo Na Embratura Eu fui diretor Da Embratura De 27 anos Eu vi Colegas meus Serem algemados Aparecerem algemados Pessoas que eu Sabia que não eram Bandidos Que não eram ladrões Eu vi essas pessoas Aparecerem no jornal Segurando uma placa Com o nome E a data Então isso Para qualquer Gestor Para qualquer Técnico É de um impacto Brutal E Reforço para vocês É a disputa Pelo Estado Para qualquer Veja Joven Joven A Joven Joven A Joven Legenda por Sônia Ruberti